Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. E o tema do vídeo de hoje é elementos químicos. Tema muito importante para o entendimento mais geral da química. Eu vou falar para vocês então uma definição concisa. Também vou falar alguns fatos sobre elementos químicos. Então o elemento químico é uma espécie de átomos que nos seus núcleos tem o mesmo número de prótons. Isso é uma espécie de átomos que tem o mesmo número atômico. Essa definição, por mais simples que pareça, não foi tão fácil de achar. Porque muitos químicos, por exemplo, John Dalton, diziam que todos os átomos de um mesmo elemento são iguais, o que não é verdade. O que é sempre igual é o número de prótons, mas o número de nêutrons pode variar. Quando nós temos então uma espécie de átomos com o mesmo número de prótons no núcleo, mas diferentes números de nêutrons, nós temos isótopos. Um exemplo clássico para isótopos é o hidrogênio. Então quando o átomo de hidrogênio tem um próton e nenhum nêutron, se fala de prótio. Quando o átomo de hidrogênio tem um próton e um nêutron, se fala de deutério. E quando o átomo de hidrogênio tem um próton e dois nêutrons, se fala de trítio. O trítio é um isótopo instável. Isótopos podem ser estáveis ou instáveis. Na tabela periódica, existem 80 elementos com ao menos um isótopo estável. Os demais não têm nenhum isótopo estável e são, portanto, radioativos. Além da isotopia, um outro conceito importante para entender elementos químicos é a alotropia. Isso é quando os elementos se arranjam de maneiras diferentes e têm, portanto, propriedades diferentes um do outro. Um exemplo clássico é o carbono, que pode se arranjar de diversas maneiras. O diamante é carbono, o grafite é carbono, o grafeno é carbono, os fluerenos são carbono e assim por diante. Todos esses compostos são feitos apenas de carbono, mas apresentam um arranjo diferente dos átomos e são diferentes no que se refere às suas propriedades. Esse é o conceito de alotropia. Outro exemplo é o oxigênio. O O2 e o O3 são alotropos, podemos dizer assim. Por fim, eu queria falar que 94 dos elementos conhecidos ocorrem naturalmente na Terra, seja em forma pura ou em compostos, e outros 24 foram sintetizados. No universo, os elementos mais comuns são o hélio e o hidrogênio, e na Terra, o elemento mais comum é o oxigênio. Pelo vídeo de hoje é só. Poderia aqui ficar falando horas sobre esse assunto, mas vai ter que ficar para outros vídeos. Obrigado pela atenção e até a próxima!